Daniela mostra a foto do bolo que ela recebeu para a festa de aniversário de um afilhado. Mas quando fez o pedido, o bolo era bem diferente. Disse que foi a gente que estragou no transporte. Como que você estraga um bolo de pasta americana no transporte? E eu acredito que quem viu a foto sabe, que aquilo ali não está, não é estragado, é feio mesmo. Daniela conta ainda que pagou à vista pelo produto. E disse que escolheu a empresa para fazer os doces da festa por causa do anúncio nas redes sociais. Ela colocava promoções assim, que a gente olhava e que realmente valia a pena. E minha irmã conhecia várias pessoas que já indicaram a ela. Porém, a gente fez na confiança. Na página, os produtos oferecidos são bonitos e bem apresentados. Mas as clientes contam que quando eles chegam são completamente diferentes. Alguns bolos chegam quebrados e os doces são duros. Cíntia conta que fez vários pedidos com a mesma confeitaria. Mas no último, ela não recebeu o produto. Eu não recebi a mercadoria e nenhum dinheiro de volta. Ela se propôs a devolver o meu dinheiro. Ela até disse que eu tinha cancelado a festa, mas eu não cancelei. Eu só pedi que ela fizesse melhor no aniversário do meu filho, porque do meu sobrinho veio feio. Diante da insatisfação, Cíntia disse que tentou negociar para receber o dinheiro de volta. Mas segundo ela, a dona da empresa fez ameaças. Desse áudio gravado, ela e a dona da confeitaria discutem. Falou que ele era polícia. Isso significa que você está falando para mim que ele é polícia. O que é que tem? Ele vai me matar? Você sabe o que ele faz na outra escala dele? Não quero saber. O que é que tem a ver com a vida do seu marido? Cíntia e Daniela procuraram o PROCON estadual para denunciar a empresa de doces. A superintendente disse que até agora seis clientes fizeram as denúncias e que ela vai instaurar um processo administrativo para investigar o caso. Nós instauramos esse processo para multar a empresa. Além do processo administrativo, a nossa fiscalização também vai até o local para constatar, verificar as condições que estão sendo manipulados os alimentos. As vítimas também levaram até o PROCON essas fotos, que mostram bolos no chão e muita sujeira onde os doces são feitos. O ateliê de doces de toda essa polêmica funciona aqui no Cidade de Veracruz 2, em Aparecida de Goiânia. É um ateliê que está aqui recentemente, funciona nesse prédio que a gente vê que inclusive está com as portas fechadas. A Juliana, que é dona do ateliê, que é a mulher responsável pela fabricação desses doces, ela está aqui acompanhada do advogado dela. Nós entramos em contato com todos os clientes que tinham pedido contratos conosco, informando a ausência de água e justificando que o problema da falta de água influenciaria na cobertura dos bolos artísticos, porque nós precisávamos de água em abundância para estar fazendo a higienização das mãos e dos utensílios. A dona da confeitaria nega ter ameaçado alguém. Foi um bate-boca que a Cíntia, eu e a Cíntia, estava desentendendo há muitos dias, a Cíntia estava me atrapalhando na sala de aula, porque eu estudo, e falando palavras de baixo calão por telefone, e aí ela pegou e começou a gravar a chamada, e ela pegou e começou a falar alguns desaforos para mim, e eu a tratei da mesma forma. Sobre os bolos no chão, Juliana justifica que não sabe quem tirou as fotos e nem quem colocou os bolos ali. Essas fotos, eu não sei assim como, quem foi que fez a postagem disso, mas deve ter sido algum freelancer que estava com a gente que usou de má fé. A nossa equipe tentou entrar no ateliê para mostrar a situação lá dentro, mas a dona não autorizou. O advogado da empresa disse que vai entrar com um processo contra as clientes. Ela com certeza é a maior lesada nesse evento todo. Em virtude do que aconteceu com todos os fatos e todas as provas, nós vamos entrar com um processo de reparação contra os clientes que estão procurando de forma caluniosa.